Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Survive in the Aftermath. E o negócio tá indo aqui, né? Devagarzinho, eu tô continuando a exploração lá do lado de fora, tô no dia 22, vamos acelerar aqui o jogo, né? Que o jogo é meio lento, na velocidade normal. Acabou meu metal aqui, sobrou só o metal subterrâneo, só que isso aqui é uma pesquisa mais evoluída, tá? O metal subterrâneo, ele vem aqui, ó. Mineração industrial, ó. Extrator de metal, extrator de concreto e extrator de plástico, ó. Então eu preciso de mais tudo isso aqui de pesquisa até chegar até aqui, demora um pouquinho ainda, a não ser que eu dê sorte lá fora na exploração, né? Aqui eu tô aguardando construir essa casa aqui, já tá pronta, só falta metal. Por que que? Será que tá faltando depósito? Deixa eu ver aqui minha área de depósito. Deixa eu construir um armazém. Mais ou menos aqui no meio. Mais ou menos aqui. Concreto, plástico, não vai metal, beleza. Vamos lá, fora tem um pouco de metal aqui, eu vou pegar, né? Alguém comentou no vídeo passado, se eu não me engano, pra eu já ir passando e pegando as coisas. Eu não acho uma boa estratégia fazer isso, porque você perde tempo de exploração, tá? Você ficar parado pegando uma determinada coisa que você nem tá precisando muito no momento, que nem, por exemplo, eu dou muita atenção pro componente, né? O componente é um material que não dá pra ser fabricado, pelo menos por enquanto, né? Então eu dou muita atenção pro componente, eu sempre prezo por trazer os componentes pra base, tanto é que eu tô com 26 componentes aqui disponível. Eu sempre dou essa prioridade pro componente, mas o restante, eu prefiro explorar o mapa. E a Amélia entrou na fase adulta, beleza, ganhei mais um pra trabalhar. Boa, Amélia. O que você tem de bom pra nós? Vamos dar uma olhada. Taxa de descanso, menos 50%, tá? Muito bom. Ótimo adulto, você se tornou. Poucas ferramentas, tá vendo? Eu tenho que começar a procurar ferramentas lá do lado de fora, né? No mapa lá fora, eu tenho que começar a procurar ferramentas. Por aqui eu não tenho nenhuma vista, ou começar a fabricar, tá? Pode ver que só começou a ter problema com ferramenta no dia 20, acima do dia 20 ali. Então é uma coisa que não... não precisa se preocupar muito com ferramenta, tem muito disponível no jogo. Talvez eu tenha dado um pouco de azar de não ter vindo lá no mapa mundi, mas a gente pode fabricar. Tá, eu vou pegar um pouco lá fora de... de metal. Ih, me queimei ali, ó. Tomei um dano ali. Sobrou quanto ainda aqui de metal? Sobrou nada, pegou tudo, ó. 32 folhas de metal. No próximo turno eu já mando ela de volta pra casa já, no próximo turno. Eu não sei porque que ele deixa a gente marcar aqui pra ir, se o cara não vai. Eu não sei como é que funciona isso aqui, mano. Eu não sei se ele vai sozinho, se eu deixar passar um turno inteiro. Vamos ver, vamos fazer um teste. E esse aqui pode analisar aqui. Ó, mais remédio. Beleza. Eu quero... vamos dar uma olhada aqui na fábrica. Aqui, fabricação. Oficina de ferramentas, ó. Tábua, eu tenho tudo aqui que precisa. Vamos fazer... não, oficina de ferramentas. Fazer aqui, vai, por enquanto. Como eu falei, eu tô meio que fazendo... Meio que provisório as coisas, porque depois que eu tiver todas as pesquisas, eu vou mudando. Ó, saiu mais um casete, então não tem mais ninguém dormindo fora. Tá todo mundo feliz, tem comida. Eu plantei milho aqui. Alguém deu uma dica, eu não lembro quem foi. Alguém deu uma dica pra plantar milho. É uma boa ideia plantar milho depois que você tem a... A cozinha, tá? Porque como usa vegetais, o milho ele sai mais rápido do que a batata. Então é uma boa escolha ter o milho depois que você tem a cozinha. E também é interessante você não ter só uma forma de... De gerar alimento, né? Inclusive é uma das dicas do jogo, se eu não me engano. Continuar a exploração, ó. Combustível. Vamos levar essa... Essas... Ah, eu esqueci, eu ia ver se ela ia sozinha. Olha lá, tá marcando ali, tem uma listra cinza marcando ali, ó. Mas eu não sei o que isso significa por enquanto. Depois eu vou dar uma olhada melhor nisso aí. Mas por enquanto eu ainda não sei se ela faz o caminho sozinha, se não faz. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vindo uma epidemia aí. A epidemia chega em ondas adoecendo os colonos. Colonos que não forem tratados morrerão. A doença desidrata o corpo, aumenta o consumo de água da colônia. Construi instalações médicas o suficiente para tratar os infectados. O antibiótico correto pode acelerar a cura. Então, tente vasculhar e obter mais no mapa mundo. Antibiótico, ó. O que a gente tem disponível aqui em volta aqui? Eu achei duas pílulas aqui, ó. O que são essas pílulas, ó? Vou clicar aqui. Antibiótico, ó. Tá vendo? Então, aqui é antibiótico e aqui também. Então, é interessante eu pegar esse antibiótico e voltar para a base, né? Já que está vindo uma epidemia daqui a dois dias, agora se torna interessante trazer o antibiótico, tá? Mas fora aí, deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui, para eu fazer algumas construções, né? Eu preciso de tendas médicas. Eu acho que uma tenda médica para cada quatro colonos eu acho que é o suficiente. Isso aí é achismo, tá? Não fiz nenhum tipo de... Como é que eu posso dizer? De pesquisa a fundo sobre isso. Mas eu acho que é uma para cada quatro, tá? Então, como aqui eu tenho uma, então eu acho que se eu fizer mais três é o suficiente. Tem um cara pedindo uma quest aqui. O casal se aproximou de você perguntando se a colônia tem regras quanto à educação das crianças. A mãe acha que os filhos devem trabalhar em tarefas domésticas. Enquanto o pai acha que eles são novos demais e que deveriam poder brincar. Apoiar a mãe, apoiar o pai, colocar as crianças na escola. Colocar as crianças na escola, né, mano? Você concorda que as crianças deveriam começar a ajudar, mas eu acho que as tarefas domésticas sejam a melhor opção. Você disse que providenciará uma educação que pode incluir algum trabalho doméstico para elas como meio de ensinar responsabilidade. escola, né, mano? Educação, claro. Todo mundo ficou feliz, mais dois para todo mundo. E eu tenho mais crianças? Não. Eu pensei que tinha ganhado uma criança nisso, mas não ganhei, não. Então tá, vamos fazer mais tendas médicas aqui para se preparar para a epidemia que está chegando. Inclusive, eu acho errado avisar que vai ter uma epidemia, né? O interessante seria a epidemia só chegar, né? Não faz sentido, muito sentido, para mim avisar que a epidemia está chegando. Então, um, dois, três. Aí é... Quatro, oito, doze, dezesseis. Vou fazer mais um. Vou fazer isso aqui de tenda médica. Ok. Enquanto eles vão construindo aqui, aí lá fora eu vou pegar os antibióticos agora. Eu vou primeiro passar aqui na cidade e deixar o material que eu peguei, né? Ah, tá. Tem que acelerar o jogo de novo. Aí. Vamos passar por essa epidemia aí de boa. Por que eles não construíram aqui? Ah, falta metal. Falta trabalhadores também, pelo visto, né? Tem quantos aqui? Eu acho que o pessoal já plantou. Já plantou, pô. Você não precisa mais estar aqui. Você também não. O pessoal tá viajando aí. Eu tô viajando, na verdade, né? Ó, vamos largar o material aqui. Olha lá. Quarenta e quatro. Gastou todos os pontos. E você que tá perto do antibiótico já faz a limpa. E isso explode aí também. Toma um dano aí pra ficar esperto. Sobrou quanto, hein? Sobrou vinte e dois. Aí tem que fazer mais uma busca. Ih, só conseguiu pegar seis? Sério? Vou ter que ir lá pra ajudar então, hein? Olha, tá na base aqui agora. Dezenove. Subiu mais uma criança, eu acho, hein? É, ganhei mais uma criança mesmo. E tem alguém que tá sem teto. Vamos acelerar aqui a construção das tendas. Tem material pra construir tudo, ó. Menos aqui. Mas agora tem bastante trabalhador disponível. E assim a gente vai levando nossa coluna. Agora eu tenho que buscar o antibiótico, né? Me preparar pra essa infecção que tá chegando aí. Com o antibiótico na mão vai ser tranquilo. Acho que nem precisa de tanto antibiótico, assim, pra falar a verdade. Ó, terminou aqui o bagulho de ferramenta. Eu vou deixar ela produzindo, eu vou deixar ela produzindo ferramenta aí na moralzinha. Qualquer coisa a gente depois tira ela, assim, ficar com muita ferramenta. Vai lá ajudar a pegar antibiótico. E você... Continua pegando aí. Ela só pega de seis em seis. O vasculhar dela é... O vasculhar é quatro e ela só pega de seis em seis. Caramba, o antibiótico é pesado, assim? Construa mais abrigos, ó. Tem gente sem casa. É que eu queria, na verdade, que alguém fizesse isso aqui. E isso aqui, né? Acho que tem dois trabalhando na coleta de metal. Ah, tá. Tá faltando um lugar mais perto aqui pra eles dispensarem. O metal. Estou andando a volta aqui. Deixa eu ver qual que é o caminho que ele tá fazendo aqui. Tem negociantes no portão. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver quem tá no portão. Uma pequena caravana de comerciantes chega ao portão. Entretanto, as roupas blindadas, os rostos pintados e o vasto arsenal que portam lembram mais salteadores do que qualquer outro grupo de comerciantes que você já viu. Saudações, senhoras e senhores. Nós gostaríamos de saber se tem interesse em dar uma olhada no nosso incrível e grandioso estoque aqui mesmo. Diz um deles, no que abre as caixas. Você vê sangue e cinza ao redor das mercadorias, além de alguma carne que não consegue reconhecer. Interessante. Mais comida por plástico, não é interessante. Ferramenta, eu tô precisando. Ferramenta por três porcas e menos dois de felicidade. Recusar. Mano, eu quero essas ferramentas aqui. Eu quero essas ferramentas. E quem tá na ferramentaria aqui, por enquanto, não precisa. Pode sair. Pode ir trabalhar. Vamos lá, vamos continuar pegando. Tibiótico. Tem quanto? Tem dez ainda, caramba. Então, a minha dúvida é se essas marcações cinzas... Tá vendo? Ele fica marcando que o especialista... Aí, agora sim, ó. Estação ambiental. Aí ele vai construir aqui, né? A parte onde eu coloco isso aqui. Eu vou começar movendo a área de trabalho pra limpar aqui primeiro, ó. Pra eu continuar fazendo minhas casas. Eu não tô confiando. Eu tô achando que eu vou perder um turno, mano. Mas eu vou deixar, só pra fazer o teste, vai. Escassez de energia. Como assim escassez de energia? Eu tenho dois painéis aqui. Cada um produz oito. Ó, as tendas médicas já estão quase prontas. A epidemia tá chegando em zero dias. E... Eu tô com medo de perder o turno aqui, mas eu vou arriscar. Vamos ver. Virou o turno. Ah, quando vira o turno ele vai. Putz, então... Aí, ó. Tá vendo? Tem que arriscar, né, mano? Quando a faixa fica cinza, se ele virar o turno e você não der nenhuma outra ação pra ele, ele faz o que você mandou fazer. Putz, então agora ficou melhor. Agora não precisa me preocupar tanto com o especialista. Você que já tá com antibiótico na mão então, mano, já volta direto pra casa. E aí, só deixar agora os dois, ó. Posso passar um turno os dois, ó. Ah, agora melhorou, pô. Agora eu fico mais tranquilo. O problema é que esse negócio fica marcando aqui, né? Chegou a epidemia. O que a gente faz agora na epidemia? Já tem gente, já tem gente, já tem gente e já tem gente. Tem zero carregador, não tem problema, porque o pessoal vai começar a ficar doente. Agora não tem jeito, mano. Dá uma paradinha aqui. Tem comida, tem água, né? Tenho bastante água acumulada. Tenho 58 de produção. Tenho saldo de 30 na água. Comida também tá de boa. Ih, o cara se feriu. Ó, vai virar o turno. Vamos ver lá. Ó aqui, ó. Já andou pra cá. Andou pra cá. Ela tem que vir pra cá no próximo ciclo, né? Ela já vai vasculhar. E ele vai continuar passando. Ele ou ela? Ela, né? Ela, vasculhadora. Vai continuar voltando pra base. Tá marcado em cinza já. Ah, eu apertei sem querer, mas tudo bem. Ela ia voltar de qualquer jeito. Nenhum carregador disponível. Vamos liberar esse pessoal que tá trabalhando mais lá pra trás. Que agora a epidemia chegou, né, mano? Tem que tratar. Ó, dois colonos tão infectados. Agora é só deixar rolar até passar a parte da infecção. Ah, tá. Quando fica a noite não gera energia. Desculpa. Foi vacilo meu. Quando fica a noite o painel solar não gera energia, tá? Tem que ser a turbina eólica. Mas pra fazer a turbina precisa de parafuso e eu preciso fabricar isso aqui. Pra fabricar eu preciso da produção aqui, ó. Reciclagem de ferro, ó. Oficina mecânica. Eu preciso disso aqui, ó. Então eu preciso continuar explorando pra pegar mais ciência. Pra poder fabricar essas peças. Por isso que eu tô sem energia. Então a noite não tá limpando aqui, ó. Mas aqui já iniciaram a limpeza, ó. É 27 de 31 já. E aqui eu vou continuar minha área residencial nessa parte aqui, ó. Então tá, beleza. 5 colonos infectados. E aí você... Quantos ela consegue pegar? Ela pega menos ainda. Ela pega 5, ó. Em cada vasculhada de antibiótico ela pega 5. E você já tá com ordens pra voltar. Beleza. Vou nem mexer em você. Tem dois sendo tratados aqui. Um sendo tratado aqui. Cadê os outros? Tá vendo? Conforme vai curando, vai aparecendo mais. E a epidemia vai rolando. Mas aqui não vai morrer ninguém, mano. Tenho comida. Tenho água. Eu tenho equipamento. Tá chegando antibiótico. Acho que eu nem precisava do antibiótico pra falar a verdade, mano. Ó, nasceu mais um. Temos 5 crianças agora. E eu queria que eu limpa isso aqui. Quanto falta aqui pra... Hum, queria que construí esse aqui, né? Ah, terminou. Beleza. Dar prioridade nisso aqui pra eu continuar construindo as minhas casas. Ah, é verdade. Agora eu tenho que dar a ordem aqui, né? A colheita não tem automático. Só não explode, mano. Aí, beleza. E a outra continua andando. Próximo ciclo, ela volta pra base. Ou volta agora. Volta agora. Beleza, chegou o antibiótico. O que temos aqui? Mais um especialista. Ah, vou pegar com certeza. E o cara tem 5 de... Olha a cara de maluco, mano. O cara tem 5 de ataque, ó. Pra limpar os bandidos, ó. Vou pegar esse maluco aqui. Vou aceitar. Vasculhar dele também é muito bom. Caramba. O cara é... É bruto, hein? O cara é bom pra... Pra limpar campo de bandido mesmo. Aceito. Chegou mais gente, então eu vou colocar mais um aqui pra trabalhar na estação ambiental. Eu quero limpar logo essa área aqui que vai ser onde vão ficar as casas. Eu peguei mais gente bem durante o... Mano, você... Vai vir... Como é que tá isso aqui? Isso aqui tem componente, tá vendo aqui, ó? Esse campo de bandido. Esse aqui eu só sei o que tem depois que eu destruí ele. Esse aqui. Então eu vou mandar ele... O que que tem aqui? Concreto. E nesse aqui. É interessante, hein, mano? 67 tábuas. Ó, tábua não. 67 placa. Eu vou nesse aqui de baixo aqui, ó. Que eu tô com uma escassezinha de metal. Não ataca direto? Ah, tá. Cara errado. Especialista errada. Pronto. Aqui é só esquecer agora. Ela já andou. Ela já andou. Agora o próximo ciclo eu tenho que dar a ordem só pras duas. A noite não tá funcionando, né? A estação aqui de coleta. Tem ninguém doente? Tem tanta tenda médica aqui. Ó, 15 antibióticos. Tá suave, suave. Vamos passar tranquilo por essa epidemia. Apesar que a base também tá pequena, né? 23 pessoas. Tá certo. Benjamin entrou na fase adulta. Agora pode ajudar. Tá vendo? Eu tenho cada vez mais trabalhadores. Pode voltar pra base. Você... Eu vou mandar pra explorar aqui agora. Como você vai longe. E você só deixar rolar que você tá com ordem automática. Acabei descobrindo na raça. Acabou já. Já acabou a epidemia. Ah, tá de sacanagem comigo. Pode demolir agora as tendas médicas. E agora eu tenho um monte de trabalhador disponível. Colheita 100%. Colheita 100% e colheita 100%. E aqui, como é que tá? Tá plantando batata. Ah, deixa. Duas de batata e duas de milho. Eu preciso achar mais locais de... De ciência, né? Tem dois trabalhando aqui agora. Na coleta de material... De resíduo. Eu vou esperar de terminar aqui pra construir as casas. Tem um 76 de plástico. Doze, sessenta... Ahn... Tá vendo, ó? Ela marca que tem o... Negocinho cinza, ó. Então eu não preciso mexer, ó. Cinza, eu não preciso mexer. E eu acho que ele já pode atacar. Por isso que tá dessa cor aqui, ó. Capota ele na porrada, mano. Toma. Essa briga aí. Comadre. Caramba, você não matou o cara num ataque só, mano? Você também... Se cinco de ataque, eu vou te falar, hein. Tem uma tabela, tá? De quanto de ataque ele tem, tá? Aqui embaixo aqui, se você olhar aqui, ó. Não, especialistas não. Desculpa. Estatísticas da Colônia? Ahn... Na verdade, não é aqui, desculpa. É em ajuda. Ajuda. Tipos de solo. Fundamentos. Epidemia. Tempestade. Ler isso aqui é importante, tá? Tem bastante informação aqui. Cadê? Negociar. Bandido. Acampamento. Especialistas. É em algum lugar por aqui. Eu lembro que eu li por aqui. Mostra exatamente quanto cada ponto do especialista reflete na... Na utilidade dele. Vamos ver o que tem de quest aqui. Você ouve gritos abafados de ajuda-vida de dentro de um barraco. E se apressa em entrar. Em vez de um colono, você encontra um grande buraco no meio do chão. Parece que o barraco foi construído em cima de um pequeno poço que cedeu e engoliu um dos habitantes. Deve dar para usar uma escada improvisada e tirar o colono sem ferimentos. Construí escada, né, mano? Não perdeu o colono. Não tem problema. E ainda ganho felicidade aí. Aqui, ó. Limpou aqui, ó. Agora sim, meus amigos. Agora o negócio começou a funcionar. Casebre aqui. Um aqui e um aqui. Já vamos... Fazer para o outro lado? Acho que tinha que ter um bloco para frente, né? Para especialistas. Vai, mano. Capota esse maluco aí. Toma. Eita! Você devia ter matado o cara nem uma vez só. Por que ele não entra direto? Se ele matou o bandido, por que ele já não... Não faz sentido, né, mano? Se ele matou o bandido, por que ele já estava lá dentro? Era só vasculhar. Ok. Ó, um carro. Achei meu primeiro carro. E você está voltando com o antibiótico meio atrasado, né? Faz o seguinte. Vem para cá. Antibiótico seu aí. Acho que, na verdade, eu não usei nada de antibiótico, né? Ah, usei sim. Disfarça. Deu uma ajudinha. Agora a base está começando a florescer, né, mano? Está começando a ir para frente a base, porque... Chegou mais gente e tinha um especialista. Mano, sempre que tiver especialista, eu vou pegar. Até uns cinco, mais ou menos. Eu vou pegar. Olha o painel solar virando conforme a luz do sol. Vamos acelerar aqui a construção das casas. E o maluco lá fora tem que trazer aquele ferro. Eu tirei o pessoal daqui, né? Vamos botar aqui de novo para continuar pegando o ferro. E mudar essa área aqui de coleta para cá agora e tirar um daqui. Eu não preciso mais... Deixa eu aumentar isso aqui para limpar toda essa área aqui, ó. Pronto. E tiro um daqui. Aí. Eu preciso de um agora. E só quando tiver energia também. Fazer mais casebre. Caramba, eu acho que eu construí errado esses dois, né? Marcelo, presta atenção. Não, é aqui, ó. Caramba, errei de novo. Deixa eu dar as ordens aqui. Vai, limpa de uma vez. Você tem quatro. Quanto ele pegou? Quase tudo. Tá bom. Sete aí, deixa aí. O importante é explorar, mano. A minha estratégia é a exploração. Dois carros. Se você prefere já sair pegando as coisas conforme vai encontrando, eu não acho uma boa ideia. Porque aí você perde visão de mapa. Quanto mais rápido você explorar, mais ciência você vai ter. Quanto mais você demorar indo e voltando num lugar pegando coisa, pior é. A não ser que você pare do lado de um lugar onde você vai conseguir pegar coisas e você tenha mais um ponto de movimento. Aí sim, aí você vai gastar o seu ponto pra explorar, né? O colono tá envenenado. Forte doença. Ainda bem que eu tenho, né? Kit médio. Agir devagar e sempre. Aí, vamos construir esses dois casebres aqui. E alta. Mais duas casas. Aqui já tá meio que planejado, né? Depois tem uma estradinha melhor. Aqui nem precisa. Vamos fazer só por decoração, mano. Vai estar limpando todos os resíduos aqui. Vamos lá. Continua vasculhando. Aqui foi meio burrice o que eu fiz, tá? Eu deveria ter andado até gastar quatro pontos aqui e ter vasculhado depois. Eu fiz burrice. Eu gastei todos os meus pontos e fiquei parado. Não façam isso se você quiser explorar melhor. Ó, que nem aqui, ó. Eu sei que eu consigo andar até aqui pra cansar. Então, eu vou andar até aqui. Sobra um ponto e eu consigo explorar. Eu sei que tem o carro ali, tá? Mas eu vou ter que voltar com o carro. Então, eu pego ele na volta. Ok. Beleza. Isso aí. A base tá tranquila. Agora vai ter mais casas. O pessoal vai ter onde morar. E faltou eu trazer aqui, né? Vou trazer isso aqui pra base. Um monte de folha de metal. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Tá dando bom. Essa parte aqui já tá sendo mais... Como é que se diz? Mais planejada, né? Essa parte aqui. Aqui tem que mudar ainda essa área aqui, né? Que tá meio bagunçada. Mas tirando os resíduos nuclear, já ajuda bastante. Depois que você tem isso aqui, ó. Você consegue ter mais áreas livres. Tá vendo? Isso aqui é tudo resíduo nuclear, ó. Que fica atrapalhando. Tá? Então, eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.